Eu só queria consertar a minha vida. Agora eu posso consertar a história. Raiden me disse, não dá pra consertar tudo. Se mudar demais, eu posso perder a Vera. A Jackie. Mas esse poder é maior que a gente. Se eu pensasse só em mim, que tipo de oficial eu seria? Que tipo de homem? Eu tive sorte. Minha família e eu vivemos o sonho americano. Mas a maioria das pessoas como eu não teve essa chance. Eu devo a eles fazer a coisa certa. E eu não vou esperar séculos pro povo acordar quando eu tenho o poder de agilizar as coisas. Eu não acerto na primeira, nem na segunda, ou até mesmo na terceira. Mas uma hora, eu acerto em cheio. A minha família volta. O mundo é um lugar melhor pra toda gente. No fim, dá pra se ter tudo. Quem te disser que não dá, tá precisando sonhar mais alto. E aí E aí E aí E aí E aí